Bom gente, olha mais um ano começando e eu desejo a todos vocês aí que acompanham a gente aí no Cirizão toda a felicidade do mundo, toda a energia pra que a gente possa estar junto aí mais um ano fazendo e acontecendo e nos divertindo muito aí com essa nossa casa que é o Cirizão e que a gente ama de paixão, viu? Amo vocês, saúde, paz, lentilha, amor, felicidade, dinheiro, sucesso, amizade, muita festa tudo que a gente merece, tá? Pra mim e pra todos vocês Amo vocês, feliz ano novo